1, 2, 3, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Dente! Seguinte, rapaziada, eu sou o Rafa Martins e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, família, mostra aí pro pessoal, Débora. Hoje vai ser o desafio de lama na cara, né? Vai ser assim, rapaziada, deixa eu explicar pra vocês, pra todo mundo entender, família. nós vai tipo aqui na ímpar par você escolheu um par mas quando eu ganhei eu vou pegar sua cara e vou enterrar na lama se você ganhar você vai pegar minha cara e enterrar na lama e assim efetivamente todo mundo vai participar aí não vai perder isso fechou tá isso rapaziada vai estar começando o vídeo aqui espero que vocês tenham gostado desse desse vídeo se inscreve no canal deixa muito like e compartilhe com seus amigos bora para o vídeo rapaziada vai começar os dois meninos o samuel e o daniel vamos lá então rapaziadinho vamos ver vai samuel fica em pé aí o que é filho e você é par né então vai ajoelha os dois na hora que vai enfiar a lama na cara fecha o olho viu é faz ímpar par vai ímpar par vai vai dois a um vai por par que ele pediu par quem pediu par aqui é esse aqui ó Foi? Foi mesmo? Vai o de hoje, só com a cabeça, vai isso. Foi o Samu que ganhou. Rapaziada, agora é isso, vai. Iber. Não, aí o Iber. Vai, não, não, não. Iber, não, 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 não. Iber, não, não, não. Iber, eu faço. Iber! Caralho! Não, 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 não. Olha, olha aqui. Devagar, gente. Ah, balanzinho, eu vou te pegar depois, hein, balanzinho. Tá ligado, hein? Ai, meu Deus, eu já perdi de primeiro. Olha aqui, amor! Agora, quem é? Opa. Quem vai? Você é você, moleque, vem aqui. Eu com quem? O Dentinho e o Dani. O Dentinho e o Dani. Vai. Fala, Dentinho, vocês dois. Rapaziada, me ferrei aqui com o Nathanael. Rapaziada. Agora é você e o Dentinho, Dani, vem. Rapaziada, eu tô com sombrancelha nova. Família, esse desafio tá irado. Isso é um custo do maço, velho. Olha aqui, gente. Vem, Dan, vem. Vem, Dani. Vira aqui, Daniel. Olha aqui, gente. Vira, Dani. Olha o Daniel. Gente! Vira aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Vai logo. Vem, Dani. Vem, Dani. Meu Deus! Rapaziada, agora é os dois aqui, ó. Dentinho e o Daniel. Vai. Quem é ímpar e quem é par aí. Par. Ímpar, Dani. Vai. Peraí. Vai, peraí. Não, Daniel, vai. Par. Ímpar. Não, é. Mar! Limpa! Não, limpa! Vai, peraí. Vai, Dani, vai, Dani. Peraí, peraí. Vai, Dani. Vai, Dani. Peraí, peraí. Vai, Dani. É caro, meu cabelão. É caro, cara. Já era. Já era. Já era. Já era. Gente, agora é o Luiz Fernando e a Gabi. Vem. Rapaziada, vocês do outro lado, lá do hotelinho, ele tá passando barro. Por quê? Tá cheio de pernê longa. Barro próprio aqui no corpo, que eu vou aguentar logo. Os pernê longa tá mordendo. Vai, Gabi. Olha o seu Luiz Fernando. Tropa. Ímpar. Sai daí, Camille. Então vai lá. Dá ciência, gente. Vai afastando. Olha o celular, Gabi. Dá pro Dani. Vai afastando, que a gente já participou. Ímpar, 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 ímpar. Eu ganhei. Tomou um barulho na cara, papai. Chama. Vai, Gabi. Vai cadê a água nisso? Aqui, ó. Enfia a cara dele lá. Só pra trás. Aí. Aí. Tá bom. Você acha que a vida ia jogar só Fortnite? Vai. Agora joga Fortnite. Deixa eu ver. Meu Deus. Vai afastar do jogador Fortnite. Agora eu vou escolher dois integrantes. O Dentinho e o Nathanael, família. Vai. Vai. O Nathanael, tropa. Vai lá. Amador. Vai. Vai. Ah, meninão. Vai, Nath. Qual o Dentinho? Ímpar. Peraí, calma aí. Vai, vai deitando. Ímpar. Peraí. Calma aí. Não, Dentinho. Gente, é agora, família. Um. Dois. Peraí, vai. Três. Abaixa devagar, gente. Vai, 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 Nathanael. Vai, Dentinho. Silvinha, Dentinho. Olha aqui. Que coisa vai por nossa, gente. Agora, família. É eu e o Dandinho. e a Pereira. Vem, Dani. Eu tô indo no seu jeito. Vem. Gente, eu tô escolhendo um ganhador e um pegador. Aqui. O nariz, o olho e a boca. Certinho. Par. Vai. Ímpar. Ganhei. Não, mentira. Ganhei. Sete. Ganhei, mãe. Sete é par. Não, ímpar ganhou. É oito. Isso é ímpar. É oito. Eu ganhei. Eu ganhei. Oito é par. Oito é par. Ele põe sete. Você põe os dois. Só é um. Você põe os dois. Só que ele demorou. Você viu, Tanque? Ele demorou. Mas ele não sabe contar, gente. Sai daí, Daniel. Vai, pode pôr. Um. Um, dois, três. Tome barro. Vai, né? O que? Vamos? Vamos. Quem quer comigo? Ai, não? Vai comigo. Você é Luiz Fernando. Como é a situação? Rapaziada, agora é o Luiz Fernando. Vixe, o menino tá aparecendo um índio aqui, rapaziada. Vai. Vai, velho. Agora a próxima família que vai escolher o Nato. Pôr. Tem a Gabi ainda de novo. Não é isso, não. Não, mas tem mais uma vez. Ganhou, Dentinho. eu te odeio vai lá dentro capricha capricha Dentinho capricha Dentinho hoje ó na sobremesa vai vai um uh gostoso que bonitinho agora troco vai ser o Samu e o Danielzinho de novo vai Samu vem vem vai vai daqui a pouco é que vai ter bem vai lá não vai não não quero ir de novo vem você quer o que? não Samu ganhou ah não não vai Samu Danim tapa a respiração vai já vai já vai que baixinho deixa eu ver meu amor vai lá pra mãe abre o olho ó Dano vamos ver eu já tô aceso o dentinho a Gabi vem Dano o dentinho é a Gabi não vem Dano vai não não você escolhe agora vai o dentinho é a Gabi a Gabi foi família o Nathanel vai escolher quem vai agora os dois participantes vai lá o Dani você e o você e o menino aí ó eu vou perder de novo quer ver? gente faz o jogo do IMPA aqui no meio ó pra câmera poder pegar galera ó agora é o Daniel e o Luiz Fernando vamos ver quem vai tomar barrada na cara família vem chega vai tá na joelha vai vai gente vai João a Gabi a Gabi a gente é o pessoal vamos um da cara dele aí vai olha lá a voz da cara dele vem aqui não espera não nossa agora Gabi vamos agora vocês dentinho Gabi vamos Gabi tem a cara de no parro o que você quer parro? tem que ver você vem seu vencedor vai ser cara limpa Você tomou barrada? Não, eu também não Eu a Gabi e o Dami não O resto é tudo Eu não vou ajoelhar agora Galera, agora é o dentinho Pra me pegar o coi Vai, imper, peraí Gente, o que você tá fazendo? Vai, vai, vai Vai, vai Ganhei Não, Gabi o dentinho Fez o lascado, você tá lascado Quem pediu isso? Eu Filma O Jorge Eu sei o não É saudade Ele só presta pra comer, o Daniel O Daniel, você tá muito feio Gente, o Bago já tá saindo fora da linha aqui Agora meu, vai ter até morte Você não chamou Guerra do Lava Eu não vou a brincar de guerra Quem foi? Par Ganhei Ganhei O Lava ganhou Ganhou O Lava Gana Ganhou Lava o Lava O Lava Bate muito, Nath! Esse povo é doido, família! Ó, Gabi, faz um storyzinho com seu celular. Vai, Nath! Pera aí! Não, pera aí! Bora! Ai, que delícia! Rapaziada, agora é o seguinte. Nath, escolhe a Debra e mais quem, Márcio. Eu e a Debra? Amor! Demorou! Filma aqui, Nath! Ó, não vai estudar de terra, não! Debra, eu e você! Não, e da p***! Gente, eu não acredito que é eu! Eu e a Debra, Nath! Pega essa! O pai é par, cachorro! Demorou? Vem, Dona Debra! Vem, Debra! Põe lá no carro aqui! O Debra é só um forró aqui! Põe aqui no cantinho, não! A situação que os caras ficam aí no tropa. Esse aqui parece que tá aquele lice! Põe bicho do mato, filho! Aí! Acabei da Debra! É esse aqui! Ó, ó! Nós é Capri Vara agora! Põe! 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 Põe? Põe, põe! Põe! Lógica! Põe! É longe! É sépar? Põe! Você tá roubado! Hoje eu vou te provar que eu te amo. Alô, amor. Oi, eu vou provar que eu te amo. Nós estamos com o barco na boca. Desce, desce diva, cara. Peraí, essa mão, não foi no meu cabelo, não. Não, já era, filha, vai. Deixa eu respirar. Foi isso aí. Vai dar certo, meu amor. Vai, vai. Gosta lá, Nata. Que garcia, rapaziada. Vira, vem, vem. Eu tomei lava na cara. O único que não tomei lava na cara é guerra. Eu não, eu to com a câmera. Eu to com a câmera, o menino pode. O menino pode, eu to com a câmera. Calma. Calma. Calma, não, não, patrinhos. Calma. Calma, calma. Ú, gente, que telefone. Calma. Calma! Calma. 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 É bem duro! Olha, é bem duro! Ai, não deu pra mim! Não deu pra mim, não deu pra mim! Ai, o pé bateu, hein? Eu tô com a câmera! Uai, cê que sabe, hein? Ah! Não tô com a câmera, vem! Nada! Família! Galera! O vereador foi o Nathalel Pereira, família. Ele não tomou nenhuma vez barrada na cara. Olha, o que que virou essa? Pai assado! O pai tá cansado! O pai tá cansado, família. E agora ainda tá finalizando esse vídeo, né, Débora? Finaliza aí, pessoal aí, amor! Parou! Espera! Agora ainda tá finalizando o vídeo! Galerinha, se vocês gostou do... Ai, tô comendo areia! Se vocês gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, e ative o sininho da explicação! Uuuuuh! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto